Vai sair daqui a pouco. O May. A Dona Lini. A Dona Lini tá brava, hein? A Jessica. A Dona Lini tá brava, hein? Dá uma tiradinha nela agora. Prazer. Não sai da frente aqui, ó. O caminhão, o caminhão de Coca-Cola passou. Vai fazer um... Como é que chama? Com uma selfie. Não, não paga, não. Não, que lesão. Você vai ver um negócio interessante. Você vai ver um negócio interessante. É, Anaya. Vai lá, lá, lá. Aqui lá que você queria? Queria mostrar? Aqui lá que você queria mostrar? Só vai fazer mais. Só vai ver. Quer ser outro lado? Vai, vai. Eu sou de Curupá, e lá em Curupá não tem a saída. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Ela tá brava. Eu matei dois peirinhos, uma pancada só. Você sabe do seu bolinho. Eu tô esquecendo. Ah, eu já tô brincando de você. É. Ah, vai pegar a camisa de bolinha, tá tudo, hein, cara. Bolinha? Bolinha. Vou ver que a camisa é bem errada. Veio com uma bolinha na camisa, ó. É bem lindinho, hein, é bem. É bem lindinho, hein, é bem. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá.